Missão urgente para resolver em nome do time Playstation. Acabou, não dá mais para enrolar. É o seguinte, eu preciso chamar essas pessoas aqui que vocês conhecem muito bem, que são meus parceiros de time Playstation, para a gente resolver de uma vez. Cadê? Está aqui. Pronto, chegaram. Thiagueira, Nive, Brunola. O negócio é o seguinte, vocês já ouviram falar que tem quatro vagas novas para o time Playstation. Então, fiquei sabendo que a nossa missão vai ser selecionar quem são essas pessoas. Vocês sabem bem esses sortudos que vão ter a honra de vestir essa camisa. Todo mundo aqui, cada um vai escolher um, hora de colocar o modo RH para jogo e correr atrás desses novatos, porque o time precisa de sangue novo. Mas já chegou me chamando de velho, Mion? A gente fala sério, olha o gás nesse time aqui. Olha, a gente até pode ter gás, mas gente nova sempre é bom, né? A questão é, precisamos encontrar pessoas que cheguem à altura de todo mundo que já fez parte do time. É uma missão difícil, mas eu acho que a gente consegue, e digo mais, hein? Já tenho uma ideia. Já sei, já sei. Vou até anotar aqui, para eu mandar uma mensagem para ela depois. Já sei, eu já sei quem eu vou chamar. Eu tenho alguém perfeito. Eu já estou ligando para a minha pessoa. Calma, calma, peraí, Bruno. Não dá para ligar para a pessoa sem nem saber o que vai perguntar, né? A gente tem que pensar direito, temos que estar alinhados como um time de RH. Eu acho que a gente tem que começar perguntando qual que é a história deles com a PlayStation. E vamos ver se eles são gamers de verdade. Eu acho que tem uma pergunta que diz muito sobre a pessoa, que é... Se você tivesse que viver em um universo do mundo dos games, qual seria? Boa, Brunão. Eu acho que ele tem que ser específico também. Pergunta raiz de jogo de verdade. Bom, também não pode faltar a pergunta definitiva, né? Se já virou noite jogando, quantas noites virou jogando nessa vida? Que é isso que define um gamer de um aventureiro, certo? Mas acho que a gente está no bom caminho. É... Eu acho que é isso, gente. Estamos aliados, então? Fechou, gente. Então cada um fica responsável por trazer um novato, beleza? E podem se preparar que a pessoa que eu vou trazer é boa. Olha, eu acho que a minha candidata vai surpreender vocês e essa eu vou ganhar, hein? Tá louco, junta esse time aqui. Até a entrevista de emprego vira game. Todo mundo quer ganhar. Vamos dar o start nessa missão. A gente se vê na próxima reunião da firma, certo? Quem sabe já com quatro novos integrantes do nosso time. Bom trabalho, time. Até mais, galera. Tá bom. Boa sorte pra nós. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Já sobrou eu. Tá bom. Vamos nessa.